Ai, tá tudo pequeno Eita, tá tudo muito pequeno Por que que tá tudo tão pequeno desse jeito? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ai Não, não é possível Eu sou um coelho Não, 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 não E eu só tô com duas vidas Não acredito nisso Como que eu vou conseguir sobreviver como um coelho aqui? Olha isso Até, pera, será que eu consigo dar um super pulo? Ué Olha, eu sou rápida Olha que ia ter essa galinha maior que eu E... Ah, não, 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 não Já não tô gostando disso, não Não tô gostando disso, não O bom é que pelo menos eu sou rápida, né Olha, tem uma vila ali Ainda bem que pelo menos vai ter comida próxima, né Porque olha só Eu tô com um coração e meio Era pra mim, tá? Pelo menos com dois corações, né Pelo menos Tá, ai, 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 aqui Nossa, é muito ruim ser pequena Ai, calma Vou pegar um pouquinho de feno Porque pelo menos eu preciso ter coisa pra comer, né Mas pera, eu tenho que comer cenoura, né Eu tenho que comer cenoura Tá, eu tenho que ir atrás de ver se eu acho cenoura Será que tem cenoura por aqui? Onde que tem uma plantação Ali, ó Tem uma plantação Ai, deixa pular pra mim Ver se eu consigo enxergar O que que é essa plantação aqui? O que que é? Ah, cenoura Boa! Cenoura, 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 cenoura Isso é muito bom Tá, eu preciso esperar crescer essas cenouras aqui Ou também Verdade! Eu consigo colocar terra aqui E com a terra eu vou fazer bonimil E com a bonimil eu vou pegar e fazer muitas farinhas de ossos E eu vou comer todas as cenouras dessa vila Tá, eu só preciso ser um pouquinho mais rápida Aqui, ó Se eu não me engano, acho que até com a flor aqui eu consigo Isso mesmo Semente também Tá, eu vou pegar aqui um pouquinho de terra Deixa eu ver se é com a terra que eu consigo Ah, não, não é com a terra Eu preciso pegar sementes Tá bom Deixa eu só tirar aqui pra mim conseguir pegar todas as sementes aqui Que tem por volta aqui, ó Eu vou pegando aqui Eita Daquele pulinho Nossa, tá muito, muito ruim ser pequenininha desse jeito Olha isso Eu quase mal enxergo as coisas de longe Como que eu vou ver se... Será que os bichos me atacam? Não, 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 não Se os bichos me atacam eu tenho que ficar muito preocupada Porque eu posso estar correndo risco de vida aqui Tá Eu tenho que ser um pouquinho mais rápida Porque nessa lerdeza que eu tô aqui Eu vou acabar escurecendo E eu não vou acabar sobrevivendo E outra Será que eu consigo falar com os outros coelhos? Seria muito, muito legal Tá Deixa eu colocar isso tudo aqui dentro Assim E será que deu? Ai, não encheu nem... Ai Eita, eu entro aqui dentro Não encheu nem metade Não, 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 não Isso, isso... Isso aqui é de preocupar, né? Tá, deixa eu só colocar mais Olha, tá quase Tá quase enchendo Tá quase Deixa eu pegar só mais essas sementes aqui Eu quebro essas florzinhas aqui E as florzinhas parece que tá dando mais coisinha do que o próprio... O próprio semente Tá, deixa eu pegar aqui isso Desse jeito assim Agora a gente pega e... Opa Eu acho que encheu Encheu, encheu, encheu Agora é só esperar a mágica acontecer Que é quando a terra vai ficar com os negocinhos brancos E prontinho Prontinho Ah, mas só fez um Isso, tudo Esse trabalhão todo pra só dar isso aqui Quase nem fez a minha cenoura crescer Eu fiquei aqui à toa Não acredito Tá Deixa eu colocar até essa terra de volta Porque eu fiquei muito magoada O bom é que pelo menos eu tô com uma aqui, né? E o bom é que eu tenho muita plantação Olha só Será que eu encontro... Olha, um gato Será que gato pega coelho? Eu tenho que ficar muito atenta Tá Aqui não tem nenhum baú Eu quero baú Será que não tem baú por aqui? Ai, gatinho Acho que ele tá correndo de mim Que bom Que bom Tem um baú aqui Ah, mas tem... Será que eu consigo colocar isso? Eu consigo colocar mesmo assim De um coelho Como assim? Não faz sentido Mas tudo bem Deixa eu ver se tem mais algum baú perdido por aqui Porque eu quero... Não Eu quero pegar coisa boa Na verdade eu queria era comida, né? Mas não tem como Comida que tá aparecendo que tá em falta E isso não é bom Tá Deixa eu ver o que eu posso fazer Será que eu posso dormir na casa dos Willards Ou eu tenho que fazer uma toquinha? Tive uma ideia E se eu fizesse a minha própria toquinha? Porque normalmente Coelhos eles ficam em buracos, né? E vai ser até melhor pra mim me proteger Porque vai que os Willards deixa Por acaso Um zumbi entrar na vila, né? Isso aí não ia ser muito bom Então eu vou fazer o seguinte Aqui vai ser a minha toquinha Eu vou abrir aqui Eita Eu preciso pegar madeira também, né? Será que eu não vou conseguir pegar madeira? Tá Aqui Essa aqui E essa aqui Acho que... Acho que três madeiras brudas que eu pegar Já vai ajudar bastante Deixa eu ver se... Se aqui é onde eu já tava abrindo o buraco Deu certo, tá? Quebrei aqui Deixa eu ir pra lá Ver se minha madeira já caiu Ainda não Por que que tá demorando tanto pra minha madeira sair? Não era pra demorar tanto assim Ai, cadê minha madeira? Cadê? Eu quero minha madeira Tá Nem aqui abriu Por quê? Eu não consigo quebrar as coisas Eu sou muito pequenininha e fraca Ai, que coisa mais chata Eu vou ter que arrumar um jeito de ficar na vila mesmo Só que... Qual desses aqui é mais seguro ficar? Acho que eu vou ficar nessa daqui mesmo Sr. Villard Ah lá, ó Ele tá abrindo a porta Eu vou ter que tapar essa... É um Villard bebê Por isso que eu tô vendo que ele não tá tão grande Oi, Sr. Villard Quer dizer Nenenzinho Ai Eu posso ficar aqui com você? É só passar essa noite É que eu não tô conseguindo fazer uma toquinha E eu não tenho um papai e uma mamãe Por favor Você deixa? Ai, que bonzinho Já que você deixa Então vai ser aqui que eu vou passar a noite Bom Eu vou colocar esse feno aqui Que daí eu posso dormir em cima dele Porque é fofinho Olha E daí Eu preciso só arrumar mais comida Porque eu vi que vocês tem bastante cenoura E agora eu vou deixar aqui de novo E eu não dane Obrigado.